Faltando 30 dias para o início da Espovalle, a Acrivalle reuniu aqui imprensa, os diretores, todo mundo já deu entrevista com o pessoal da direção da Acrivalle, organizadores. Nós vamos conversar com quem faz o público vir para a festa. Vem cá, vamos conversar com esse povo que está aqui. Deixa eu ver. Dirceu Barbosa. Vem cá Barbosa. Barbosa é um dos que ajuda a gente a fazer a festa na Rádio Tucunaré. Gostou da reunião? Qual que é o melhor da reunião? A melhor parte, a carne agora? Não, tudo é bom, né? Acertar os pontos aí, porque a exposição, a Espovalle é a vitrine de Juara, né? Ela que divulga o nome de Juara para o Estado, para o país, né? Então a festa da Acrivalle realmente movimenta o comércio e atrai aí as pessoas, atrai pessoas de outros municípios, de outros estados também, que vêm prestigiar a grande festa. Então essa reunião com a imprensa que mostra, né? Que traz a população aqui para o parque é muito boa. Quantos anos você trabalha aqui na festa? Olha, desde os 14 anos de rádio, a gente vem sempre cobrindo aqui a festa da Acrivalle. É mais prazeroso ou mais trabalhoso? Olha, é mais prazeroso. A partir do momento que a gente faz o que gosta, trabalha na imprensa porque a gente gosta mesmo, então é mais um prazer estar aqui acompanhando a festa da exposição. Obrigado de seu, obrigado a Tucunaré, que sempre nos prestigia. É prazeroso ou é trabalhoso aqui na Acrivalle? Olha, eu acho que é importante, é uma honra poder trabalhar com o pessoal da Acrivalle, com toda a equipe. É completo há 13 anos esse ano que eu faço trabalho de cobertura. E, mais uma vez, é uma grande satisfação poder trabalhar com as pessoas, divulgar o que é de melhor em nosso município, levar o nome de Juara na economia, em todos os setores, não só para o estado de Mato Grosso, mas para todo o Brasil. Acredito que a festa esse ano será, mais uma vez, um recorde de público e superará todas as expectativas. Pois é, é uma grande festa, a maior do norte do Mato Grosso, e a gente tem o prazer de estar aqui junto com os amigos, companheiros da imprensa, e fazer um trabalho junto com a assessoria da imprensa, que era o complementar a você, que é um gigante nessa área, e você faz e faz muito bem feito, e aqui não é rasgação de seda, você não precisa de elogios, você sabe do seu potencial, da sua capacidade. Nós, da imprensa, e você se enquadra também, recebemos todas as informações que você produz aqui, nos auxilia muito no nosso trabalho. É mais trabalhoso ou mais prazeroso? É mais profissional, porque é o trabalho por profissão. Só parabenizar a Crivali, principalmente você como assessor de imprensa, por essa iniciativa de estar fazendo esse movimento, esse feedback, como a gente fala, ouvindo a opinião do pessoal que está no dia a dia com a população, quem melhor do que a imprensa, que está ouvindo a população, e sabe o que a população está reivindicando, o que a população está cobrando, então a diretoria da Crivali está de parabéns. A gente viu que ficou bem claro alguns pontos que podem ser mudados a partir do ano que vem, até para atrair mais público, principalmente a gente, que é de Pôr dos Gaúchos, a gente sabe o que o povo está pedindo, porque a Expo Vale é a maior festa do Vale do Arindos, então eu creio que Pôr dos Gaúchos vem muita gente para cá, mas viria mais ainda se algumas condições fossem melhoradas, como foi discutido ali na reunião, questão de parcelamento maior, de cartela, mais facilidade para adquirir, então tenho certeza que essa festa vai ser ótima, e é do ano que vem melhor ainda, graças a essa iniciativa que vocês tiveram hoje aqui, de reunir a imprensa, de ouvir o pessoal que está no dia a dia, ouvindo a população, e essa reivindicação foi entregue hoje para a diretoria da Crivali. Quero parabenizar o presidente da Arquivali e toda a diretoria, que a Arquivali cada ano passa, está inovando, a gente vê coisa nova, eu lembro da Arquivali dentro do tempo do Jorge da Torremal, não sei se é do seu tempo, já deve fazer mais de 15 anos isso, e eu vejo que cada ano passa, a Crivali está avançando, está em shows nacionais, shows importantes, quero parabenizar vocês pela iniciativa também de unir aí a empanha, o Poço Gaúcho, o Novo Horizonte, tudo junto, parabéns você também, Aparece, quero agradecer a você, todo ano você tem me convidado, e eu fico muito grato por isso, pela sua atitude de ser companheiro, ser parceiro aí da imprensa da Vale do Arenas. Obrigado a vocês que sempre nos prestigiam, você sempre colabora conosco aqui, são parceiros realmente, mas é a primeira vez que a imprensa é ouvida, né? É, realmente, a gente fica assim, tem que parabenizar a diretoria da Arquivali, por essa iniciativa de ouvir a imprensa, de pedir nossa opinião, isso é muito válido, a gente que é formador de opinião, então só tem que parabenizar vocês, essa iniciativa, eu não sei de quem que foi a ideia, mas parabéns, vocês sempre saem na frente, aqui no Vale do Arenas. E obrigado pelo apoio de vocês sempre lá. Estamos juntos, parabenizar também pela organização, que sempre, a imprensa aqui é muito bem recebida, muito bem organizada a festa, a gente tem facilidade a todos aqui na, 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 na entrada, na aproximação com os artistas, então a gente sempre fica, é muito bom trabalhar aqui com vocês, nessa diretoria maravilhosa aqui da, de Juara. Mas, obrigado por tudo aí, Terezinha, sempre é bom, a gente vir aqui, e hoje o pessoal da imprensa vindo, e sendo recebido aqui, quem quiser a informação, é só ligar aqui, né? Só ligar, nós estamos aqui para atender, qualquer hora, de agora em diante, não tem hora para ir embora, tem hora para chegar, para ir embora não. Só vamos embora quando acabar a cerveja. Só quando acabar a cerveja. Obrigado, Terezinha. Legal. Marina, o que você vai falar, Marina? Vou falar? Ah, e que é muito bom receber todos aqui, né? Que a gente está à disposição, para fazer o nosso trabalho, atender todo mundo bem, vender cartela, vender publicidade, e vamos fazer a nossa festa ser melhor que a do ano passado, com uma expectativa muito grande, que vamos ter shows muito bons, né? E convidar todo mundo para participar da festa, fazer a nossa festa ficar mais bonita, porque sem a presença do pessoal, a festa não é nada, né? Gostou da recepção hoje aqui? Sim, está ótima. Principalmente o churrasco, carne mel passada, a Romilda está gostando muito. A melhor que a carne que o seu esposo faz, o Paulo Becker? Com certeza, bem melhor. Aquela é ruim. Não, aquela é torresmo, né? Legal. E com a Ivaniza aqui, nós encerramos essa matéria bem descontraída, bem legal, para que o pessoal de fora veja o que é a nossa Expo Vale. Na Expo Vale, vamos ter mais matérias como essa. É o Show de Notícias, assessoria de imprensa da Crivalho, fazendo para vocês esse trabalho aqui, mostrando um pouquinho dessa noite mega descontraída. Beijo, grande abraço a todos. E aí, e aí,